Fala mais bonitos, tudo bom com vocês? Aqui é o Hades e estamos de volta para mais um vídeo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a FromSoftware e possíveis novos projetos da FromSoftware. Nós tivemos aí novas notícias relacionadas a ela, de uma forma meio que indireta, mas falando sobre vários projetos que ela está trabalhando, e a gente vai começar a ver, talvez, uma mudança um pouco no futuro da FromSoftware no geral. Vamos comentar sobre isso, né? Antes de mais nada, não se esqueça, deixa aqui o seu likezão, se inscreve aí no canal, clica aí na descrição para você concorrer para o Playstation 5 e vamos lá falar disso daqui. Bem, o que acontece, né? Existem várias matérias comentando sobre isso agora, porque, simplesmente, né, apareceu aí pela FromSoftware que ela está recrutando uma galera para trabalhar, simplesmente, na FromSoftware, né? E parece que já é a terceira vez esse ano que há esse recrutamento em massa. Então, está aumentando e muito o tamanho da equipe da FromSoftware, né? Então, é a terceira vez no ano que eles lançam uma campanha de recrutamento, tá? Em busca de novos funcionários. E isso já mostra para a gente que ela arrecadou muitos frutos, né? Tanto do Outer Ring quanto da DLC da Outer Ring, que também foi algo que vendeu muito para ela, foi muito positivo para ela, óbvio. E ela agora está coletando frutos disso daí e aumentando os seus projetos, né? E aqui a gente já começa a ver um pouquinho sobre o futuro dela, o que a gente vai ter, o que vai mudar. Vamos ter Bloodborne, Elder Ring. E a galera já começou, né? Sempre. Bloodborne 2, Bloodborne 2. Sempre cogitando isso, né? Novos jogos, Dark Souls, será que vai voltar, etc. O que serão esses novos projetos da FromSoftware, né? Vamos lá. A FromSoftware tem muita coisa, muito projeto, né? Um deles, por exemplo, seria uma equipe para um Armored Core. Eu acho que depois do Armored Core 6, que conseguiu vender até mais que os Dark Souls, né? Após o sucesso da Outer Ring aí, é um jogo muito bom também. Eu acho que a FromSoftware vai voltar a investir e ter uma equipe focada em lançar mais Armored Cores, né? Que, querendo ou não, foi um carro-chefe deles por muito tempo antes dos Souls, né? É uma franquia muito importante para a FromSoftware no geral. E o 6 foi muito bem recebido, foi muito bem feito. Eles acertaram bonitinho ali na fórmula. Então, não é de se estranhar que nós vamos ter mais coisas relacionadas à Armored Core. Se eu não me engano, vão ter até rumores de uma possível DLC do 6 no futuro. O que não é de se estranhar, se tiver. Então, eu acho que sim, a gente vai ter um foco voltado aí, talvez, para o Armored Core no futuro. O próximo jogo da FromSoftware, O Miyazaki falou que não vai voltar agora, no momento, a fazer um jogo do escopo de Outer Ring. Então, o que eu já falei é que o próximo jogo da FromSoftware, ele vai ser menor. Não quer dizer que ele, necessariamente, vai ser linear, como Dark Souls, Sekiro, por exemplo. Pode ainda ser um jogo grandinho, mas ele não vai ser do tamanho, escopo de um Outer Ring. Ele vai ser um jogo ligeiramente menor. Isso não quer dizer que a FromSoftware, no futuro, vai voltar no Outer Ring. Depois do sucesso, eu não duvido. Foi até que eu já comentei aqui, eu senti com a DLC do Outer Ring, que o Miyazaki, ele decidiu não abordar todo o mistério ainda criado por parte do George R. Martin. Então, a gente tem, por exemplo, a Melina, que é uma criatura que ficou ali aberta, totalmente aberta. O que ela é, o que acontece, por que ela fica naquilo no final da Chama Frenética, a gente já sabe disso. Então, é uma personagem que ficou muito aberta. Tem outros contextos, vários outros contextos que poderiam ser explicados melhores na DLC. E eles não foram, né? O que pode acontecer com Godwin? Devem ter algumas coisas ainda. Então, eu senti que com essa DLC, o Miyazaki deixou margem ainda pra, se possível, faremos um segundo jogo. Então, a gente vai ter um Outer Ring no futuro. Mas, ele não vai ser o próximo jogo, claro. Ele acabou de terminar, então vai vir um outro jogo. E o que que, com essa expansão de pessoas, O que que a gente pode começar a ver na From Software? Não sei se vocês vão lembrar, a gente trouxe um vídeo já no passado, aí, falando sobre... O Miyazaki comentando sobre o Dark Souls 2 e o quão ele foi importante ali pro Outer Ring e tal. Porque o Dark Souls 2, por mais que tenham reclamações, Eles aprenderam muito, né? Sobre divisão, gerenciamento de equipe. O Miyazaki, pra quem não sabe, Ele não foi o diretor do Dark Souls 2. Ele apenas supervisionou o projeto. É por isso que até o Dark Souls, ele é um pouco fora da caixa, se você for ver. A gente lutei 100% a digital do Miyazaki ali. E ele acaba sendo um pouquinho diferente dos outros jogos Souls, né? Porque o Miyazaki tava desenvolvendo o Bloodborne na época. Então, eles aprenderam muito com essa questão do Demon's Souls, tá? A equipe, o trabalho em equipe. E o Miyazaki falou que a intenção dele no futuro não é apenas essa de você ter mais projetos sendo feitos e ele supervisionar. E sim, termos projetos que serão feitos por equipes únicas da FromSoftware. Podem ser seus likes ou não. Mas por equipes únicas da FromSoftware. E que o Miyazaki não vai encostar um dedo. Vai ser assim, ó. Vocês vão trabalhar aí nisso aí. Esse projeto é de vocês. Vocês trabalham nisso. E eu vou trabalhar nesse outro projeto aqui. E talvez supervisionar um segundo projeto. Então, a ideia vai ser essa da FromSoftware, né? No futuro. E isso tá sendo uma resposta agora. A gente tá começando a ver isso. Ela aumentando o tamanho da sua equipe, tá? Pra, possivelmente, desenvolver mais projetos em paralelos. Ela já desenvolve projetos em paralelos, né? A gente teve o Dark Souls 2. A gente teve o Bloodborne sendo desenvolvido. E depois já começou o desenvolvimento do Dark Souls 3. O Sekiro, né? Eu acho que o Elder Ring, se não me faz a memória, já estava começando. Ou já estava no conceito ali do desenvolvimento, quando o Sekiro também estava. Então, a gente tem todos esses projetos da FromSoftware. Ela já tem um outro projeto, né? Talvez o Armored Core. Eu acho que foi o Armored Core da LCD Elder Ring. E mais um projeto que vai ser anunciado futuramente. Então, ela trabalhou em três projetos ao mesmo tempo. Pode ser que agora a gente tenha quatro, talvez cinco projetos sendo trabalhados ao mesmo tempo pela FromSoftware. E aí, a gente vai ter mais jogos da FromSoftware. Não sei se vão ser todos os estilos Souls. Não sei se ela vai trazer de volta algumas franquias. Eu adoraria ver um Cuon. Eu adoraria ver a FromSoftware tentar um Survivor Horror. Muita gente pede para a FromSoftware tentar um Kingsfield da vida, né? Que é um também daqueles jogos antigasso deles. Eu não vejo muito o Kingsfield voltar, galera. O que é o Kingsfield, cara? Ah, ele é diferente, pô. Ele é um jogo de primeira pessoa e tal. Mas o Kingsfield é um Dark Fantasy, né? Ali, pô. Eles já alcançaram esse objetivo com o Dark Souls. Eu acho muito difícil o Kingsfield voltar. A não ser que ele volte como um Souls-like com o nome de Kingsfield também. Mas eu acho meio difícil. Eu acho que a gente já... A FromSoftware já fez o seu Kingsfield atual, eu diria. Eu acho que ela não voltaria para uma primeira pessoa. Não sei. Eu acho que não. Mas eu também estaria curioso para ver caso acontecesse. Então, a gente pode ter a volta, pode ter projetos novos. Mas o que eu acho que vai acontecer é isso. A gente vai ter mais divisões, mais projetos sendo feitos por outras equipes. Equipes secundárias com supervisão ou não supervisão do Miyazaki. E outros jogos também, claro, que vão ser do próprio Miyazaki. O próprio Miyazaki fazendo seus jogos, né? Vamos torcer para que essas equipes façam bons jogos. Porque se não, eu vou começar a ver se esses jogos não forem bons o suficiente. Porque muita gente, por exemplo, critica o Dark Souls 2. Embora ele seja um bom jogo, um ótimo jogo. A galera critica ele em relação a ser o mais fraco. Para mim, inclusive, é dos Dark Souls. Vamos ver agora. Porque houve um aprendizado. Houve muito mais tempo. O Dark Souls 2 é de 2014. Houve já 10 anos de experiência em desenvolvimento com a equipe da FromSoftware. Muita pessoa ali, fora o Miyazaki, que trabalhou com o Miyazaki, amadureceu. Sabe como se porta o mercado. Sabe das críticas. Então, eu acho que é um futuro interessante de ver da FromSoftware. No mais, eu acho que pode acontecer da galera ficar ali com um pouco o pé atrás de projetos da FromSoftware que não terão o Miyazaki. E hypar mais os projetos do Miyazaki. Mas se as equipes se provarem em fazer bons jogos, eu acredito que a galera vai hypar qualquer coisa da FromSoftware de qualquer forma, né? Então, eu estou bem curioso para ver esses futuros projetos, né? Esses novos jogos sendo anunciados. Vamos torcer para que não coloquem ali a carruagem em frente aos bois, né? Que não faça tudo com muita pressa. Que faça sempre com a qualidade que eles gostam de fazer. Que é o que o próprio Miyazaki prega. Ele gosta de desenvolver jogos que ele gosta de jogar. Ele acha divertido de jogar. Então, além do jogo ser um produto, tem aquela questão de ser algo pessoal para o Miyazaki. E tomara que ele não vire apenas um produto. Jogos são produtos. Eles têm que ser pagos de alguma forma. Mas precisa ter paixão também por trás. Então, eu espero que eles continuem com essa paixão de desenvolver jogos. E façam jogos que eles acham que são divertidos de jogar. Que é a filosofia que o Miyazaki prega. Mas, basicamente, é isso daí. Nós poderemos ter vários projetos agora novos anunciados. Será que esse ano a gente já vai ter algum anúncio, né? TGA vindo aí? Ou, talvez, agora, né? Depois do anúncio da DLC sendo feito à parte. Será que vamos ter anúncios à parte da FromSoftware este ano ainda, né? Estou bem curioso para ver, né? Vamos aí ver como é que vai ser o futuro. Mas eu acho que agora, se for sair algum jogo deles, né? Só 2026. Ano que vem temos GTA. Então, eu acho que eles vão deixar para 2026 qualquer coisa de jogo deles, né? A não ser que tenha um DLC do Armored Corandis aí. Mas é isso, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo para a próxima aí. Tchau, tchau.